De volta com mais um vídeo de notícia e opinião aqui no nosso canal Notícia bastante triste hoje porque foi anunciado que o quadro clínico do ator e humorista Paulo Gustavo é irreversível Que Deus possa confortar o coração da família Ele com certeza teve durante todo esse tempo um tratamento digno, foi feito o melhor que podiam Toda a nossa consideração a ele e seus personagens ficarão para sempre em nossos corações E nos preocupa bastante e desejamos toda a nossa solidariedade As famílias das pessoas que estão padecendo diariamente Muitas pessoas sem a mesma condição financeira do Paulo Gustavo E que estão padecendo sem nem ao menos ter tido direito a um tratamento digno Isso também é triste demais O Paulo Gustavo certamente estará para sempre no coração de seus fãs e familiares Essa é a praça ser a não O Louio O Louio O Louio O Louio Legenda Adriana Zanotto